Outubro de 1966, cidade de Oakland, Califórnia, nos Estados Unidos. Dois jovens afro-americanos universitários, Bob Seal e Ray Newton, criam o Partido dos Panteras Negras. A razão, lutar contra a violência policial que se abatia, particularmente contra a juventude. Inicialmente era apenas isso, mas tomou tal proporção, sacudiu os Estados Unidos de tal forma que em poucos anos não havia um estado norte-americano onde não houvesse uma célula dos Panteras Negras. Mas não ficou só aí. Os Panteras Negras se espalharam pelo mundo. Os seus símbolos, ou melhor dizendo, os seus símbolos, cabelo black power e punhos cerrados, ganhou o mundo e virou uma referência para todo mundo que lutava contra o racismo. Mas os Panteras Negras foram adiante e criaram uma pauta que era semelhante a de um partido de esquerda. Vejam vocês que há 55 anos atrás eles queriam, como diz, os 10 pontos do seu programa. Nós queremos liberdade. Queremos poder para determinar o destino da nossa comunidade negra. Queremos desemprego zero para o nosso povo. Queremos o fim da ladroagem dos capitalistas brancos contra a comunidade negra. Queremos casas decentes para abrigar seres humanos. Queremos educação para o nosso povo. Queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. E aqui vale um parêntese. Para a guerra do Vietnã, a maioria absoluta dos soldados que iam para lá eram jovens das comunidades negras. Queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. Pois, acreditem, por conta desta pauta, o governo norte-americano considerou que eles eram uma ameaça para os Estados Unidos e os trataram com uma violência maior ainda. Muitas das suas lideranças foram assassinadas, outras tantas foram presas e outras tantas foram desmoralizadas publicamente por uma ação firme do FBI. Mas isso não adiantou tanto, não. Nós, aqui no Brasil, por exemplo, levamos essas mensagens adiante. O movimento negro brasileiro, do qual eu tenho a honra de participar, na minha juventude, tinha como referência maior os Panteras Negras. Isso quer dizer, podem até se matar as pessoas, mas não se matem as ideias. Toca as a bumba que a terra é nossa.